Após o outubro rosa e o novembro azul, o Brasil ganha mais uma campanha para lembrar a prevenção e diagnóstico precoce do câncer, é isso mesmo. O dezembro laranja. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela criou o dia após 15 anos de Programa Nacional de Combate ao Câncer de Pele, é isso mesmo. A população vai ter um mês inteiro para lembrar de como evitar o câncer que mais atinge o país. Foi para reverter a situação que a Sociedade Brasileira de Dermatologia resolveu dedicar todo o mês de dezembro para lembrar a prevenção da doença. Isso é muito importante e nós já estamos aqui com a dermatologista Renata Zack. Muito bom dia, Renata. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu fico pensando aqui, Renata, eu acho que tem tudo a ver, né? Pegar o dezembro justamente porque janeiro é um período de muitas férias, é um período onde as pessoas se expõem muito ao sol e eu acho que ficou bem estratégico pegar isso. Tem tudo a ver, não tem? Ficou no verão, né? No verão. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre isso porque o câncer de pele, às vezes ele não é tão falado, mas é o câncer que mais acomete pessoas, não é verdade? Sim, é o câncer mais comum no mundo. E quais seriam os tipos de câncer de pele que existem? Olha, a gente tem três tipos de câncer de pele. O primeiro é o carcinoma base celular, que é o mais comum, que corresponde a cerca de 70% dos casos. Eu queria mostrar umas fotos, tem como filmar? Você está aqui com esse livro? Vamos ver. Pode me passar que eu vou mostrando. Fotos de pessoas com o câncer de pele. Isso, é. Só para eu poder ilustrar um pouquinho essa foto aqui. Essa de cá, tá? Mostra para o Didi, ele vai conseguir pegar mais fácil. Isso. Esse aqui vai explicando para a gente então. Esse aí é uma ilustração do carcinoma base celular, que é um câncer de pele que cresce devagar, ele não dá metástase. Mas é muito importante fazer o diagnóstico precoce, porque caso contrário ele vai crescendo, né? Tanto lateralmente quanto na profundidade. Como que a gente faz o diagnóstico dele, né? Geralmente é uma bolinha mais rosadinha, vermelhinha. Ela pode dar uma feridinha? Ela pode dar uma feridinha também, mas ela começa geralmente só com uma bolinha, mas uma pele mais fina por cima, meio perolada, com uns vasinhos de sangue em cima. E aí pode evoluir depois como uma ferida que não cicatriza também. Mas isso dá em algum candidato específico, né? Propenso a esse câncer ou qualquer indivíduo pode ser acometido por esse tipo de câncer? É mais comum nos indivíduos de pele mais clara, né? Os ruivos, que tem muitas sardinhas. A questão da idade não interfere. Costuma acontecer mais após os 50, 60 anos, mas pode acontecer antes também. Mas esses danos, quando vem pelas crianças, também pode gerar essa propensão quando for mais adulto, né? Sim, a gente fica muito preocupado com a fotoproteção das crianças, porque eles ficam muito expostos, né? Porque eles saem para brincar e geralmente não reaplicam o protetor como deveria. Então a gente fica muito preocupado, porque a exposição solar na infância é muito importante para os efeitos ao longo prazo. Recentemente eu vi uma pesquisa, eu não me lembro qual canal de televisão, onde que eles filmaram o rosto das pessoas com uma câmera ultravioleta. Isso. E aí filmaram sem o protetor solar e depois com o protetor solar. E foi muito interessante ver, porque na câmera ultravioleta, a pessoa que estava com o filtro solar, o rosto onde estava o protetor, ficava escuro. Como se tivesse realmente uma tinta ali. Um blackout, uma tinta ali. E a pessoa sem aquilo mostrava a face muito mais envelhecida, cheia de manchas, rugas e etc. Então o protetor, naquele dia eu vi que realmente o protetor é uma proteção muito importante. Ele faz uma camada que protege muito bem. Renata, esse daqui é um outro tipo de câncer de pele? Esse também é outra ilustração do carcinoma base celular. Esse é um carcinoma base celular pigmentado. Você vê que ele tem uma cor escura também. Parece uma pinta. É, ele parece um pouco uma pinta. E tem um em cima também, não tem? Essa foto de baixo, ela é uma foto de dermatoscopia, que a gente chama de microscopia de superfície. Se a gente faz com um aparelho, você consegue visualizar umas estruturas que ficam logo abaixo da pele. Isso seria a cabeça? Essa parte aí? É, é na cabeça, perto da orelha. No couro ali. Mostra a foto superior, que aí dá para ver a localização. A foto de cima, Didi? Isso. É, está vendo a orelha aqui, ó? Ah, entendi. A orelha, aqui o cabelo. Aquela foto de baixo, então, é aquela mancha ampliada. Isso, na dermatoscopia. Uau. E parece uma pinta mesmo. Parece. Por isso que todas as pintas que nós temos, nós devemos sempre... Investigar? É. Analisar, Renata. Eu recomendo aos pacientes que, pelo menos uma vez ao ano, vão ao dermatologista para fazer um exame completo da pele. O ideal seria tirar, ficar de calcinha, homem de cueca, examinar tudo. Às vezes os pacientes ficam, né, com pouca vontade, principalmente quando é a primeira vez que eles vão ao consultório. Mas o ideal seria isso, para facilitar a detecção precoce do câncer de pele. Porque a gente já está treinado, né, a fazer diagnóstico de lesões iniciais. Os pacientes, assim, muitas vezes eles acertam, mas eles costumam acertar com lesões, às vezes, um pouquinho mais avançadas. Então, uma pergunta, você falou da pessoa fazer um exame mais amplo, né, até por baixo da roupa, no caso. Em outras partes do corpo que ficam cobertas ao longo do dia, também é possível aparecer esse tipo de câncer? Também. Porque a gente tem aqui na parte que está exposta ao sol, é que vai ter isso. O mais comum é cabeça, pescoço e tórax, né, que perto dos ombros. Mas pode acontecer nas costas, nas pernas, na sola do pé. Doutora Renata, agora quando você fala sobre a questão do homem, o homem tem dificuldade. Saímos aí do novembro azul, entramos agora no dezembro laranja, né? Tudo cheio de cor, como diria o Jean, vai ser o janeiro preto. Porque é quando as contas todas chegam, né? Vai ser janeiro negro, porque as dívidas vão chegar e todo mundo vai ficar preto. O homem, ele tem essa dificuldade. Existe uma questão de uma propensão maior para os homens e para as mulheres? Quem tem mais risco aí? Não, o risco é semelhante. Não é tão diferente, não. Às vezes varia de um tipo de câncer de pele para o outro, mas é muito parecido. Quais são os outros tipos de câncer? Pois é, vamos falar do segundo tipo agora. O segundo tipo... É o do lado direito ou do lado de cá? Aqui é o carcinoma espino celular, aí você vê que é uma foto já, uma fase um pouco mais inicial, tá? Então, o que você está vendo aí? Uma manchinha, velha. É, uma manchinha, até velha. Às vezes ela começa a ficar um pouquinho mais altinha. Que parte do corpo é essa? Aí me parece que é no braço ou na perna. É na canela. E embaixo tem a foto da dermatoscopia, que é o exame. Dela maior, ampliada. Isso. Então, assim, às vezes realmente é difícil, né? Mas o ideal é você cobrir nessa fase. Esse seria bem menininho, né? Isso. Quer dizer, o indivíduo é muito fácil se confundir, doutora. Ele pode confundir uma mancha comum ou até mesmo uma cicatriz de uma ferida. Ele pode confundir com o câncer facilmente. É possível confundir. É, para as pessoas é muito difícil. Muitas vezes a pessoa chega falando assim, ah, eu tenho uma verruga. Ah, eu tenho uma, sei lá, uma pinta. E na verdade você vai olhar e é um início do câncer de pele, né? As pessoas muitas vezes não sabem. Uma coisa que a gente fica muito preocupado, que as pessoas têm mania de se automedicar. Então, muitas vezes o que acontece? Você chega, vai na farmácia, compra um medicamento que serve para verruga e começa a aplicar numa lesão que ele não tem o diagnóstico. Ele acha que é uma verruga. E aí quando ele vê que não está adiantando, passam-se meses, aí ele resolve ir no médico e aí vê que já é um câncer de pele. Então, quer dizer, ele estava fazendo um tratamento incorreto. Então, acho que apareceu alguma coisa estranha. A primeira coisa é você ir ao dermatologista para ver o que é que você tem que tratar, né? E o melhor tratamento. Esse daqui é qual? Esse também é outra ilustração do carcinoma espinocelular. Então, você vê que é uma bolinha vermelha com uma casca em cima, né? O pessoal às vezes acha que parece uma verruga. E o ideal é assim, você tirar enquanto ele é pequeno. Que você... é mais fácil, né? Você corta, dá ponto e resolve. Então, normalmente os cânceres de pele, eles são mais localizados? Eles não se espalham completamente para o corpo? O terceiro tipo de câncer de pele, que é o melanoma, ele espalha. Ele dá metástase. Ele é assim, a gente fica muito preocupado de realmente fazer um diagnóstico precoce. Porque ele tem um risco muito grande. E não tem um tratamento assim tão eficaz se ele já estiver numa fase mais avançada. E esse terceiro tipo, para você detectar a olho nu, seriam como esses ou não? Você vai mostrar a foto ali? Porque muitas pessoas, às vezes a gente não dá o devido valor como é necessário, né? Até justamente esse período agora de férias, de praia... Mostra aqui essa última foto, Favo. Então, o que a gente vê no melanoma? Geralmente é uma pinta, a pessoa acha que é uma pinta, né? Que é uma... você vê que tem pigmento, tem mais... É uma lesão que é assimétrica. Então, se você olha um lado e outro, você vê que eles são diferentes. É uma lesão que as bordas são irregulares, né? Tem alguns dentes, tem mais do que duas ou três cores. E o diâmetro gera... Assim, o ideal é você detectar ela menor, mas às vezes já tem até mais de 6 milímetros. Certo. E a evolução é muito importante. Então, assim, se o paciente ver que ela cresceu nos últimos tempos, né? Aí, realmente, a gente tem que ficar mais preocupado. Vou mostrar só a última foto. As primeiras que você mostrou seriam lesões benignas? Não, só mostrei foto de câncer de pele. Hum, tá. O melanoma é o pior, né? Porque ele pode dar metástase. Mas todos são câncer de pele, né? Então, esse aqui você vê... Aqui é a foto da dermatoscopia, então você vê, assim, que tem a borda muito irregular, tá vendo? Vários dentes, tem mais de uma cor. Ela não é um lado igual ao outro. Então, isso aí, quanto antes tirar, melhor. Porque quanto mais você demora a tirar, mais profundo ela fica e maior o risco de metástase. A gente pensa muito na questão do sol como o gatilho principal, né? Pra essas situações de câncer de pele. Mas quais são, de fato, os principais fatores causadores de câncer de pele desses três tipos que você disse aqui? O principal é a exposição solar. Ah, e aí tem também fatores genéticos que influenciam, principalmente o melanoma, né? Tem vários... Tem alguns genes envolvidos, tem muitas pessoas que estão na família, várias pessoas têm. Então, é isso. Por exemplo, essa exposição de luminosidade aqui, dessas luzes aqui, qual o risco que isso traz pra nossa pele? Também tem risco de dar câncer de pele. O ideal é usar protetor solar direto. Passar todo dia de manhã, replicar na hora do almoço. Se for pra clube, praia, reaplicar a cada duas horas. Especialmente nessa sua... Aí você tem uma cartilha, né? Que fala a respeito de como deve ser aplicado esse protetor solar. Como saber qual é o protetor ideal pra cada um de nós? A recomendação atual é você usar no dia a dia um protetor entre 15 e 30. Como é que você vai escolher o protetor ideal? É mais, assim, pela cosmética do filtro solar, né? Que tem, assim, que a pessoa... Geralmente, a maioria das pessoas quer uma loção que seja mais fluida, mais fácil de espalhar, né? Que não dê, assim, alergia, né? Que não dê espinha, que seja óleo frio, óleo control. Eu tenho muita alergia. Eu, particularmente, tenho muita alergia. Por exemplo, se eu tô em praia, eu não sei se é o sol com o protetor, ou ali a água do mar. Então, não são todos os protetores, por exemplo, que eu consigo. Eu empolo, literalmente. Quem tem muita alergia, a gente até recomenda usar protetor infantil, que são os que têm mais filtro físico, menos filtro químico. Eles dão um pouco menos de alergia, sabe? Agora, olha pra você, fator 60. É verdade? Fator 60 tem ou vai até algum limite e depois o pessoal só vai cobrando mais caro e, no fundo, não tem nada de a mais? Faz o mesmo efeito. Realmente, aumenta a proteção com o aumento do fator. Principalmente em relação à radiação ultravioleta A, né? Que é uma radiação que, antigamente, ela não era medida, mas hoje, se você olha no protetor, no rótulo, você tem lá o FPS em relação à radiação ultravioleta B, que é esse número maior que a gente vê, 30, 60, mas tem em relação à radiação ultravioleta A. Às vezes, vem escrito UVA ou vem escrito PPD embaixo pra você ver o grau dessa proteção. Então, essa proteção aumenta muito com o aumento do fator. Então, eu acho que vale a pena, principalmente quem tem tendência a câncer de pele, vale a pena. Se fosse um solar mais intenso quando a pessoa vai pra praia, eu também acho que vale a pena, porque as pessoas não aplicam o protetor como deveriam. Então, assim, o ideal, por exemplo, seria você usar uma colher de chá só pro rosto, uma colher de chá pra um braço, uma pro outro braço, duas em cada pé. As pessoas dificilmente usam essa quantidade, né, de protetor solar. Então, elas usam uma quantidade que é menor, não costumam reaplicar como deveria. Então, eu acho que você usando um protetor mal, pelo menos, assim, em parte, você compensa um pouco essa má aplicação, né? Tem alguns outros até aqui. Só tem alguma diferença entre eles? Esse aqui é semelhante ao primeiro, né? Também é sem óleo. Vou colocar assim na mão. Vem escrito que é gel creme, toque seco, né? Esse aqui é semelhante ao primeiro. Esse tá na minha mão direito. Eu não trouxe a amostra, mas, assim, tem protetores que já são mais hidratantes pra quem tem uma pele mais seca. É isso que eu ia perguntar. O protetor, ele pode ser gel, pode ser loção? Pode. Depende do tipo da pele. É, o gel e as loções a gente usa mais pra quem tem pele normal, oleosa. E os hidratantes, os em creme, a gente usa mais pra quem tem pele mais seca. Nós estamos num período de férias aí que muitas pessoas estão viajando, vão pra praia, vão pra lugares, às vezes frios, né? Frios. E quais os cuidados que elas podem ter além do protetor solar? O cuidado pra descansar a pele à noite, até mesmo pra evitar certas situações de doença na pele. A exposição solar, eu acho assim, você deve evitar entre as 10 e 16 horas, ou, né, entre 11 e 17 horas, se você tiver no horário de verão, porque é uma exposição realmente mais intensa. usar também chapéu, viseira, roupa com protetor solar, o guarda-sol, eu acho que tudo isso é muito importante, muito válido usar. E a diferença do bloqueador pro protetor? Geralmente o bloqueador é o que é acima de 30, a partir de 30, é o protetor acima de 30. Ah, ele vira bloqueador. É. E o usuário também, ele pode, também, ele tem, ele encontra, por exemplo, os protetores solares, especialmente pro rosto, pra outras partes da pele. Também é possível fazer essa divisão, né? É, pode usar, pode usar separado, mas pode usar o mesmo. Eu não vejo muito problema em usar o mesmo. Exceto alguns, por exemplo, igual esses que tem base, é, às vezes é, assim, você não vai usar um protetor solar com cor de base no corpo, né? A gente que é mulher gosta de usar, porque aí já dá um tom meio de maquiagem, mas você não pode usar ele no corpo, que vai sujar sua roupa, vai fazer muita bagunça, né? Você falou sobre a mulher usar ele como um tom de maquiagem, né? A gente vê muitas vezes nos lugares onde tem muito sol, pessoas com o rosto branco, né? Passa e fica aquela camada grossa ali de protetor. O protetor tem que ser aplicado até ele sumir na pele, ou não? Ele tem que realmente ficar aparecendo. Às vezes o cara passa só aquela coisa no nariz aqui, passa aqui, como se aquilo fosse proteger mais. É, não, na verdade, você tem que aplicar, ele pode sumir. Agora, tem alguns que tem mais filtro físico, eles deixam um tom levemente esbranquiçado. Agora, o que você está falando, acho que é o que os surfistas muitas vezes passam. Eles pegam e passam uma camada, às vezes, de hipoglose, né? Uma camada mais forte de algum produto, principalmente porque na água os produtos saem muito. Então, eles às vezes passam esses produtos que grudam um pouco mais para proteger mais e não sair na água. Acima do produto, né? Depois que eles já aplicaram o protetor solar. Ah, é como se fosse uma segunda capa. É. Doutora Renata, para a gente fechar, eu queria que você explicasse novamente cada um, porque a gente foi falando, perguntas foram vindo, e os telespectadores querem entender, né? Você quer, você não acabou o negócio novo. Eu vou... Que saiu o negócio novo. É, não, aqui, né? É. Esse aqui. A diferença de um para o outro, até nesse período, para a pessoa escolher aí o melhor. É. Esse aí, ele é uma oração fluida. Esse protetor, um protetor, assim, que funciona para quase todos os tipos de pele, sabe? Sim. Porque ele não é oleoso, ele é fácil de espalhar. Então, é um protetor que as pessoas gostam muito. Não dá acne, não tem nenhuma contraindicação, assim. As pessoas, em geral, todo mundo pode usar. Ainda mais para os alérgicos, né? Esse seria um... Um bom protetor para evitar aí essa... Alergia. Esse protetor, ele... A gente usa ele mais para quem já teve lesões pré-câncer de pele e já teve câncer de pele, porque ele tem alguns ativos que evitam o aparecimento de novos câncer de pele, sabe? Ajudam na recuperação da pele. Certo. Agora, Renata, só para a gente, né? A Carol já está nesse caminho final. Sobre o tratamento. Diagnosticou-se, então, o câncer. O que hoje tem desenvolvido como tratamento para quem desenvolveu o câncer de pele? E qual o potencial de cura também. O melhor é a cirurgia, que é você realmente cortar e dar ponto, entendeu? Se precisar, faz retalho, faz enxerto. Isso é o melhor. Você tira como a lesão, mais um pouco de margem, né? De segurança para a pessoa ficar curada. Isso geralmente resolve o carcinoma base celular e o espino celular. O melanoma a gente faz isso também, mas além disso, dependendo da profundidade dele, você tem que tirar umas bordas maiores para ter uma maior chance de cura. Só que assim, por exemplo, se ele já está com mais de 0,76 milímetros, você já tem que fazer, às vezes, exame de linfonodo, sabe? Se ele está mais profundo, muitas vezes já tem metástase. E aí já vai para o oncologista, fazer tratamento com quimioterapia, radioterapia também. Faz a cirurgia e faz. E o índice de óbito é qual? No melanoma, a letalidade é alta se ele não for diagnosticado precocemente. Entendeu? O barcelular e o espino celular. O câncer de pele é o mais comum de todos eles. De todos os cânceres. Então, deixando bem claro. Principalmente para nós que vivemos num país aí onde nós, entre aspas, temos aí o sol o tempo todo, o país é quente o ano todo, né? Então, tem que tomar cuidado redobrado. Eu queria perguntar também para você o seguinte, quando você nota a mancha, o dermatologista profissional vai identificar se é câncer ou não. Mas se a pessoa não notou nenhuma mancha, existe algum outro sintoma? Ou existe algum tipo de exame, talvez um exame de sangue, alguma coisa que a pessoa faça e consiga identificar? Eu pergunto pensando, por exemplo, lá no câncer de próstata, que é identificado pelo exame de toque, mas o exame de sangue pode ajudar também a identificar alguma coisa, né? E como é que as pessoas podem fazer para identificar isso o mais rápido possível, no caso de não ter uma mancha no local? Não, atualmente, assim, câncer de pele realmente é exame clínico. Não tem exame de sangue, não tem outro exame para fazer. É exame clínico e o exame com a dermatoscopia, que é esse aparelho, né? Que faz como se fosse uma microscopia de superfície, que o dermatologista que tem, faz. Realmente não tem outro jeito. O que a pessoa vê é uma bolinha que nasceu, uma feridinha, uma manchinha que mudou. Certo. Entendeu? Você quer mostrar essas alterações? Renata, a minerada está toda aí se preparando. Renata, a minerada está se preparando para ir para a praia agora. E acham bacana demais ficar vermelho ali, tomar o sol, ficar vermelho. Ficar igual o camarão. Querem voltar, assim, mudando de cor já, mudando a cor da sua pele. Com a marquinha. Exatamente, aquela famosa... Esse, tirando o câncer aí, quais são os outros danos que pode causar essa exposição ao solo? Descasque? Ficar igual barato. Essa exposição solar intensa, ela deve ser totalmente desencorajada, porque realmente, assim, pode causar, além do câncer de pele, né, manchas, rugas, envelhecimento precoce. Então, assim, realmente deve ser desestimulado isso hoje, assim, não é considerado bonito, mas... Eu acho que se a pessoa quer um tom bronzeado e é muito claro, eu prefiro ela comprar um autobronzeador, que é uma substância que você compra na farmácia e passa na pele. Ele faz como se fosse uma... colore a camada córnea, que é a camada superficial da pele, e dá um tom bronzeado. Ou aquele jet bronze, que às vezes a gente vê na praia. É perigoso. Não, isso não faz mal, não. Ele só colore a pele, então aí você vai ganhar o aspecto bronzeado que você quer sem estar agredindo a sua pele. Depois que você toma uma banha, a tinta sai. É, depois de algumas vezes. Não sai na primeira, não, mas... Isso, vai saindo com contato com a água, né? Tem algumas coisas que o pessoal às vezes fala dos fotoprotetores orais, né? A gente tem algumas substâncias hoje, que às vezes quem tem uma tendência muito alta a câncer de pele, manchas, às vezes a gente usa quando a pessoa vai na praia, pra ela tomar uma vez por dia um comprimido, pra aumentar um pouco a tolerância dela, né? A resistência da pele dela à radiação também. Mas isso deve ser indicado pelo médico, né? Nada de se automedicar, não é mesmo, Renata? Isso mesmo. Peraí, só mais uma perguntinha aqui. Aproveitar aqui a doutora Renata aqui. Sobre o banho. Falamos aqui do banho aí, que nesse caso aí vai tirar essa tinta. Muito banho, banho quente, o que que isso representa pra pele? A recomendação correta do banho é tomar banho rápido, menos de 5 minutos, uma água morna, não muito quente, não usar bucha e usar um sabonete mais suave, que não agrida muito a pele. E um banho por dia seria o suficiente. Quem quer tomar dois, o ideal é um banho com sabonete, o outro... E três banhos, assim. Mas só uma chuveirada pra dar uma refrescada, sabe? Já tá fora. É, a gente... Lógico. É. Banho muito quente, muito demorado, o que que acontece? É igual quando você vai lavar uma panela que tá engordurada. Você coloca bastante água quente, bastante sabão pra desengordurar. Isso. Então, assim, se você fizer isso com a sua pele, você vai tirar a oleosidade que a gente tem, que é um tipo o óleozinho que a gente tem, que chama fator de hidratação natural. Então a pele vai ficar muito mais sensível tanto à radiação... À bactérias. À bactérias, alergias... Lascou. Então tem uns meninos que não gostam de tomar banho, devem dar todo mundo batempão pra você agora. Você tá vendo, mãe? Por isso que eu não tomo banho, pra manter a oleosidade, manter a tia. Olha os meninos. Aí, ó, me dei mal, né? Nada de incentivar também a não ficar tomando banho. Meu banho é demorado e pelando, quente e pelando. Mas isso não é um incentivo pra... A mais as crianças não quererem tomar banho. Não, tomar banho. É fundamental. Senão a camada fica muito densa. Tem uns amigos da nossa diretora Thalita que eles estão dizendo pra mãe, pra esposa, né? Que eles estão melhorando a camada de proteção da pele naturalmente. Fica um mês sem tomar banho. Misericórdia. Viu, Sérgio? Tem que ter que... De vez em quando. Nem tanto, nem tão pouco. É, pois é. Buscar o equilíbrio. Mas eu tenho o hábito de tomar três vezes por dia, às vezes. Banho e... Por isso você tá descolorindo desse jeito. Toma só uma chuveirada nos outros. É, só uma chuveirada. E eu tomo banho quente pelando aí, é complicado. É, não é bom não. Doutora Renata, a gente quer agradecer demais. A senhora esclareceu... No chuveiro tem que dar banho, se bebe. A senhora não, porque você tá muito jovem, né? Nós queremos te agradecer muito, né? Pelos esclarecimentos, né? Deus continue te usando cada dia mais pra realmente trazer conhecimento pras pessoas, que é muito importante. Obrigada. Eu queria só acrescentar uma última coisa, né? Se vocês quiserem procurar um dermatologista, existe um site muito interessante, que é o da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que é o www.sbd.org.br Lá tem uma busca por médico, então você pode colocar a sua cidade e procurar o médico mais perto de você pra fazer o seu exame anual, que é a recomendação.